Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar com a nossa aventura em Valkyr Profile 2 e o Meriah. É isso aí, estamos de volta e bora dar continuidade à nossa gameplay, certo? Espero que vocês gostem aí, quem for novo no canal e estiver chegando agora puder se inscrever. Super agradeço de coração. E bora dar continuidade aí, mano. Deixa o likezão aí e vambora. Um guerreiro pesado... A alma de um guerreiro pesado emana dessa espada. Crad. Já faz muito tempo desde a última batalha ou desde a última vez que batalhei. Crad se juntou à f... A party, né? Eu ia junto pra vocês que ia traduzir a festa. Mas bora voltar lá? Que a gente ainda tem coisa pra pegar, né? Então... Sim! Bora. Vamos lutar com essa batalha. Aqui. O cara. O que é isso? É, morre. É, morre. É estranho a forma como ele fala Frigid Denzel É tipo Donzela Frígida, né? Mas ele fala tão rápido que fica Frigid Denzel Mas é Donzela, né? Eu acho que não tinha nada de ser assim, ou não? Pode A paz é assim, é? Frigid Denzel Já que eu tô sem nada pra curar aqui agora Claramente é esse aqui We must part now Precisa de mais curas, senão vai dar ruim isso aqui, meu irmão. Ótimo. Exatamente o que eu precisava. Bom, vamos vir aqui primeiro. Está em dois lugares então. Isso vai levar um tempo. Eu acho que você pode botar bem, você pode botar isso. Sim, sim. Se inscreva no canal. Vamos galera, vocês vão ficar ouvindo de vez em quando aí o cachorro latindo, eu não queria que isso acontecesse, mas... Às vezes acontece do cachorro latir sem vergonha. Ah, meu bom, faixa meu favor, vai. E aí? E aí? Tchau, tchau. Não. 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 Bora. Eu tinha dois lugares pra ir ali, mas acho que agora eu já sei pra onde ir. Eu deveria voltar pra cidade pra poder upar meus levels, tá ligado? Porque senão vai dar ruim isso aqui, mano. Eu acho que seria o adequado. E aí depois a gente continua o rolê, tá ligado? Se bem que saindo da caverna... A gente já sai do outro lado da cidade, mas vambora. Mineriar. Pra que que eu fui ler essa merda de novo? É foda mesmo? A floresta vai ficar com esse gráfico bosta, né? Entendi. Toda vez que eu estiver na floresta, eu vou ter que dar um ajuste na... A floresta vai ficar com esse gráfico bosta, né? Na porcaria da imagem aqui, pra ficar nativo de Play 2. Que aí... Vai ficar assim mais ou menos. É uma pena que fique assim. Provavelmente eu tenho que baixar outro emulador... Pra que a imagem fique melhor, tá ligado? Porque senão... Não vai rolar. É só na floresta também, então tá de boa. É só na floresta também, então tá de boa. Minha. Minha. Não vai rolar. É só no mesmo mas. Minha. 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 Ok Estamos com 3.000 A gente vai para 12 É, vamos precisar bastante daqui Pelo menos uns 10 Ah tá Aqui a gente precisa de equipamento Das criaturas Para a gente criar essa parada aqui É, mas a gente não vai ter nada de útil Por enquanto Mas acho que esse capacete seria bom Oh, caramba A gente vai pegar uma roupa também, né? Por enquanto é isso Não tem outro lugar para ir, né? Não, é só a floresta, né? Não, é só a floresta, né? Não, é só a floresta Não, é só a floresta, né? 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 E não, é só a floresta, né? Não, é só a floresta, né? Não, é só a floresta, né? É mole Irmão, para o seguinte Smalta me cheira. I have no choice. Help! Hit! Now! Frigid cancel! Take this! Take this! Now! Die! Frigid cancel! Now! Take this! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Take this! Por que que não vai, mano? Ah, é embaçado mesmo, hein? Oh, vou. Que dificuldade, velho. Não é pra cá, meu. Agora sim. Que emulador tá foda, viu? Que... Que... Desenqueima... Amém. 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 Vidgard está em problemas, certo? Estou preparado para com você. Então, seu corpo é mais forte? Como é a minha alma. Isso é bom. Dilon. Bem-vindo. Você é certeza que você sabe onde estamos indo? Eu estou comprando nosso caminho por ler de energia psíquica presentes em objetos ao longo do caminho. Eu sei onde estamos indo. O que você está falando? Você nunca ouviu de ler de objetos? Na verdade, não. Bom, o nosso companheiro aqui, agora é o Dylan, né? E ele é um dos Enheriar, né? Ele é o Pura Força aí. E aí ele fala, irmão, não precisa nem dizer. Você precisa da minha força, então estou aqui para ajudar, entendeu? E aí ela fala, você é forte o suficiente? E aí o Rufus pergunta. Você sabe para onde você está indo? E aí ela fala, eu li todos os objetos que a gente passou até aqui. Então, sim, eu sei para onde eu estou indo. E aí ele fala, do que você está falando, cara? Aí o Dylan fala, né? O Dylan, você não sabe sobre a leitura de objetos? Que é basicamente ler as coisas e ter um conhecimento arcano ou conhecimento mágico sobre aquilo. É isso aí. Eu acho que eu vou deixar o jogo com esse gráfico aqui mesmo, mano. Eu só preciso... Deixa eu aprender um negócio aqui. É isso aí. É isso aí. Eu vou deixar o jogo com esse gráfico mesmo. Eu não vou mexer mais nele, não. Embora eu quisesse deixar o gráfico mais perfeito, mais bonito, parece que... Eu vou ter que ficar trocando toda hora de gráfico, então... De qualidade. Eu sei que não vai estar das melhores qualidades, eu sei. Infelizmente. Então, eu vou lá para cima e eu quero ir lá. Ah, que bom. Bora. O que é isso aí, meu irmão? Os caras estão me tirando. O que é isso aí, meu irmão? E é isso aí. Eu só devo ter feito algo errado aqui, peraí. Meu Deus, cara. Até me acostumar com essa parada do... Você dare te permanecer me? Você darete stand against mim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Ok, peraí, deixa eu voltar primeiro. Não, peraí. Suspeito. Tá bom. Tchau. 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 Boa. 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 É isso aí. É isso aí. Bom, vou com essa configuração então, até onde for possível. Você não tem tempo para se acostumar. E um novo batalha! A R.I.P.A. 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 Meu irmão, não dizia não. A R.I.P.A. Essa é isso! A R.I.P.A. Isso é louco! A R.I.P.A. A R.I.P.A. o meu Deus até me acostumar meu Deus o meu Deus O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma da União A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Capítulo 2... E... 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 Vocês são viajantes, certo? Bem-vindos, Adipan. Você deve estar exausto de sua jornada. Uma noite na instalagem te fará bem. Vamos recuperar o HP e o MP dos nossos personagens. Boa. Quando eles falam thank you for your patronage, é como se eles dissessem obrigado pelo seu patrocínio ou obrigado por investir, por pagar, né? Cara, olha esse cenário, irmão. Sério. Que cenário lindo da porra, meu irmão. E com essa trilha sonora aqui... Fala. Eles dizem que Adipan é um país de cavaleiros, mas magia aqui é incrivelmente boa também. Eu atribuo isso ao Rei Barbarosa e aos três magos que trabalham pra ele, né? Ou abaixo dele, enfim. Se eles continuarem progredindo assim, mesmo... O... como é que é? Mesmo os deuses serão pressionados fortemente a manter a paz. Volta. Eu quero falar com aquela NPC que tava vindo aqui pra frente. Deixa ela voltar aqui. Ah, que sorte a minha. Tô preso aqui em Adipan. The liners of... Bizarre officers. Liners eu acho que seria... Sei lá, a ferrovia? O transporte. Está fora de serviço, eles dizem. Bom, não vai me matar se eu descansar por aqui por enquanto. Não mexe comigo enquanto eu tô treinando. Tá. Quando eu aquecer eu vou ser um dos... Cavaleiros do rei. Ok. Armory. O que tem pra nós aí, minha tia? Hum... Uma rapiira cairia muito bem, hein? Temos algumas coisas pra vender aqui. Isso aqui são elementos pra gente fazer armas e tal. Acho que um desse daqui já daria uma boa grana. Vamos lá. Isso daqui pra ele vai ser muito bom também. Boa. Boa. Hmm. Preciso comprar outra roupa pra ela aqui Isso daqui dá um pouco mais de... Mas o hit cai Não Tá, já tô com a Beast Fang Isso aumenta meu sangue Baraka Mas diminui o meu dano Vocês tão vendo aqueles atributos vermelhos e azuis? Se a gente fizer a combinação perfeita, tá ligado? A gente consegue deixar um atributo bem maior E isso favorece na nossa gameplay também Tá, vamos vender algumas coisas aqui então Ah, esse aqui a gente já tem Já vai de algo pro peito dela 17 Armado, canto let É isso aí Eu vou, eu vou Eu vou colocar esse aqui Hum Acho que esse aqui vale mais a pena Eu sei que tem essa galera aqui pra equipar também Mas por enquanto a gente não tem muita coisa pra eles não Dá pra gente colocar algumas coisas aqui pra ajudar Vai ficar assim por enquanto Ah, vamos voltar aqui Ah, vamos voltar aqui Tem mais coisa pra fazer aqui Tipo Ah, que lindo isso aqui, cara A moral, mano Deixa eu voltar lá Ah, eu não sei Pô, tem tanta coisa pra ir Pra visitar aqui, mano Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou parar por aqui A gente continua a partir daqui Tá ligado, galera? Acho que eu encontrei a configuração perfeita Pra deixar o jogo bacana Então vai ficar assim Tá ligado? Espero que fique legal aí Espero que vocês estejam gostando aí Não esqueçam de deixar o like aí Por gentileza Que for novo no canal aí Tiver chegando Puder se inscrever Super agradeço de coração Tá bom? Um grande abraço, galera E até a próxima gameplay Valeu Até mais Não se esqueça de se inscrever Dar um like E compartilhar, por favor Obrigado por assistir E até mais